Olá a todos, meu nome é Cristiano, alguns já conhecem, Cristiano Fonzar. Sou o técnico responsável para estar ministrando essa entrega técnica do Brutus. É um implemento que foi lançado ano passado, o Brutus 12.000 NIL. Uma máquina de bastante aproveitamento hoje, que nem um horário desse de vento, a gente consegue aplicar. Vocês estão sendo privilegiados, eu também sou a sétima máquina que eu estou entregando aqui na região, então a máquina bem aceitável, não tive reclamação nenhuma dela ainda, de par de manutenção, par de operacional muito simples de mexer. Eu ia começar falando só nessa parte aqui primeiro, antes de nós abrir ele, para vocês entenderem como é que funciona a trava automática. Então a hora que você acionou ele lá, para ele fechar, automaticamente ele já vai travar. Não sei se vocês veem aqui, aqui está o cilindro trava e essa válvula aqui, que é uma válvula de desvio de fluxo. Então o óleo está vindo, quando ela vem e encostou aqui, ela vai travar e automaticamente a hora que ela travar ela vai empurrar essa trava. E lá de dentro vocês vão ver que ela vai para frente. Foi para frente, está travado. O que eu falo? Às vezes o trator não tem força o suficiente para chegar até o final. Dá uma arrancadinha com o trator e dá uma acionada no comando para ele travar. Vamos ali, coloca ele sempre no lugar praino. Vai lá, sei que já... Vocês querem abrir e fechar um de cada vez para você aprender? Vamos lá, então coloque sempre no praino. Eu recomendo, né? Põe ele ali do lado e abre e volta de ré com ele aqui para nós. Fechou? A hora que você abrir já vai ficar na posição de trabalho. Vamos encostar no praino ali. Aqui? Aqui já tá bom, porque já abre. Aí já abre. Aí se ele sempre destreado, tá? É, sempre destreado, não é? A rota. Isso, porque eles aí giram rodado. Você abrir de baixo para cima. E por você fechar de cima para baixo. Você pode ver, é bem simplesinho, tudo você faz em um comando só. Tem as válvulas, as válvulas seis, duas vezes, são faladas responsáveis por desviar o óleo, né? Para cada função. Então fica bem mais fácil fazer tanto comando para estar mexendo. Então, girou rodado, abriu as sessões. Ele dá uma mensagem, né? Para você certificar se não está ninguém próximo, ele pode abrir. Dá ok e aciona o comando. Nessa hora que eu falo, às vezes o trator do óleo não tem força para empurrar. Se você põe ele, dá uma andadinha para frente e aciona o comando. Olha lá, travou, tá? Pronto para trabalho. Agora dá só uma rezinha para ele lá na sombra para nós. Pode ir que eu dou o sinal ali. JP da tecnologia, gurizada. Dá um like aí depois no nosso vídeo aí. Fica bem maior agora depois que abre, né? Seis metros e setenta a faixa. Fica? Aham. É que cabe aquela, aquele... Ah, tem que trabalhar de noite, rodar só de noite. Então esse aqui, você quer adiantar seu calcário. Você faz durante o dia e noite. Você quer rodar, tem condição de rodar só de dia, faz só de dia. Não desgata. E essa máquina, esse implemento, é bem simples. O que é que eu gosto de ressaltar? É manutenção, que é parte de engraxar, que é poucas... Parte de articulação, que é parte de ferro com ferro, recomendo engraxar diário. Trabalhou o dia, engraxa. Aí temos as partes de rolamento, que tem o rolamento do mexedor ali dentro. Que vem aqui, a maioria é parte de articulação. Articulação ali no cabeçalho. E aqui atrás, temos o mexedor. Cada canto aqui, ó. Vai ter um bico graxeiro de um mexedor. Dos rolamentos do mexedor lá dentro. O que é esse mexedor? De acordo com que a esteira gira, tem um mexedor lá dentro, pra não formar a galeria no calcário. Ele vai mexendo. Então, o que é que recomendo? Ah, engraxa na frente. 20 horas aí, engraxa o rolamento, entendeu? Ah, não deu tempo. Engraxa metade. Não podia ser engraxado outra metade. Mas não deixa você engraxar. Aqui as partes de articulação. A parte que envolve pino, eu recomendo diária. E outra coisa, que tá acontecendo bastante. Se, hoje em dia, eu explico que nem esticar a esteira. Se acontecer um problema, dessa esteira correr, pular e danificar por falta de manutenção, a fábrica não tá cedendo garantia mais. Então, eles já estão pedindo pra gente ressaltar na entrega técnica, e explicar corretamente como é que faz o procedimento pra acontecer não acontecer. Opa, tem dois casos. Cristiano, já estiquei a esteira, a esteira não para, deu problema. Aí é diferente. A gente vai vir, vamos fazer o processo, vamos enviar pra ver se tem algum rolo empenado ou alguma coisa. Mas se ela folgar e correr pro lado danificar, a fábrica tá negando garantia. Bem simples de esticar essa esteira também. Vamos aqui no meio que é melhor de ver. Aqui embaixo, ó. Cada lado da esteira vai ter uma régua. Tá vendo? Réguinha aqui, réguinha lá. Porquinha 17, é 19, é 17 ali, ó. Soltou a contraporca em cima aqui, ó. Esticou, os dois números tem que tá igual. Se tá no seis aqui, tem que tá no seis do outro lado. Isso serve pros seis conjuntos de esteira. Então, o que que acontece? Lá no sul eles esticam. E lá, às vezes, tá frio, chega aqui no solzão, ela dá aquela laceada. Então, trabalhou oito a dez horas de serviço, seu turno foi dez horas. No outro dia de manhã, confere e dá uma esticada. Vai chegar uma hora que, tipo assim, trabalhou as oito, trabalhou vinte. Com certeza, você não, talvez, não vai precisar esticar mais. Aqui, essa é a válvula que eu falei pra vocês lá. O que que pode acontecer? Ah, não tá travando, às vezes. Pode ser que esse parafusinho 13 aqui, ó, frouxou e ela saiu de posição. Então, o que que você faz? Volta ela pro lugar, aperta e só se ela não travar, né? Então, é, mas é muito difícil. Não via acontecer ainda. Não via acontecer nenhum caso de destravar. Pode ver aqui agora, depois de travado, ó, empurrou a trava pra frente. Os rodados. Os rodados. São com balancinho, igual eu falei pra você, pra copiar melhor o solo. Vem com a posição de pôr trava. Se quiser colocar, mas a fábrica não exige colocar, porque esses que eu larguei, nenhum girou o rodado trabalhando. Então, a válvula seis, duas vias, consegue segurar bem. Nenhum deu problema até agora. Mas, por eventual segurança, se quiser pôr um pino, mas toda vez que o cara quiser fechar, ele vai ter que descer aqui e tirar o pino, já acaba atrasando. Vamos ver aqui a parte da válvula, se acontecer algum problema também. Essas aqui são as duas válvulas responsáveis. Só pra vocês entenderem o sistema. O óleo entra aqui, você já entende o sistema das seis, duas vias, né? O óleo passa por elas e sai do outro lado. Então, quando eu tenho um acionamento 12 volts, ela desvia o óleo daqui e manda pra aquela função. Quando eu tenho um acionamento 12 volts aqui, desvia e manda pra outra função. Essa primeira válvula... Essa primeira válvula aqui é do giro do rodado. Então, quando eu faço aquele acionamento lá, ela chega a 12 volts aqui e desvia o óleo pro cilindro rodado. E essa outra é pro abre e fecha. Então, mesma coisa. Quando eu aciono lá, vem 12 volts. E quando eu não tenho nada acionado, o óleo vai direto pra grade. Também a grade. O que é que pode acontecer? Se o calcário estiver muito molhado, ele forma a galerinha em cima, que você vai encher bem. Então, às vezes, ele não desce na grade. O que é que acontece? O cara, às vezes, quer acionar lá pra erguer. Ele não aguenta. E ele só foi feito... Trabalhou. Sobrou torrão em cima, você encosta no monte e ergue a grade pra cair o torrão pro chão. Se você tentar erguer, vai ficar de quebrar as pontas do cilindro ou entortar no meio. Que é muito pesado. Mas como você pode ver, a parte hidráulica é bem simples. Parte da taxa, 35 litros por minuto. E a parte do comando ali é a vazão máxima do trator. Então, 90 litros, ele já conseguiu girar até em lente. Então, ele com certeza vai puxar bem de boa essa máquina e trabalhar. Às vezes, você pega uma área acidentada, um lugar de curva, que ele vai sofrer um pouco. Pra pular curva, né? Mas ao contrário, que nem a área de botinha pra ainda aqui, vai de boa. Só mostrei aquela hora pra vocês. A mangueira de cima aqui, que é a mais grossa. Faz parte da taxa, do funcionamento de esteira. E a parte de baixo, que é a mangueira mais fina. Erguer grade, abrir, fechar e girar o rodado. Bem simplesinho, você viu ali, muito rápido. O que é que acontece? Ah, às vezes, vou falar, tipo, vocês viram descarregando ele aqui, no muque? Descarregou no muque? Então, é bem simples também carregar, se precisar carregar no muque. Fechou ele, aqui vai ter esse gancho aqui. E lá do outro lado vai ter dois parafusos 30 lá. Então, você pegou a cinta naqueles dois e aqui, ergue e põe lá. Bem simples também de transportar no muque. E na parte da prancha, se precisar carregar em prancha, também fechou. Você vir bem, fica bem certinho, carrega de ré ou de frente na prancha. Filé do boi. Aqui a parte da comporta, que nem ele é... Ele é duas sessões, então, cada lado vai ter três comportas. Vou deixar essa comporta regulada em 35 milímetros. Já vai fazer até 6 mil quilos com essa abertura. Então, não precisa mexer na comporta. Por isso que eu regulei bem reguladinho, para não ter problema de ficar uma caindo mais que a outra. Então, já deixa bem certinho, 35 milímetros cada uma. E aí, essa é a regulagem. Vamos conseguir fazer taxa variável, né? Que nem vocês vão fazer taxa variável. Vocês conseguem agora, com essa nova tecnologia, na parte da telemetria. Esse topper não tem a possibilidade de colocar chip 3G ou 4G. Mas tem a possibilidade de nós encostar na internet. Quando é que está na internet, os caras da taxa variável conseguem inserir o mapa direto lá, ele mesmo. Ele consegue ter o acesso e inserir o mapa no topper. Então, já fica bem mais fácil. Porque lá, às vezes, já teve muito caso de eu ter que ir na fazenda só inserir o mapa para o cara. E aí, fica chato, né? O cara ir lá só para inserir o mapa cobrado, cara. Então, hoje, essa tecnologia está bem mais fácil. O cara acessou lá os dados, já consegue inserir o mapa da taxa variável pela telemetria. Tem que analisar se o mapa está com sobreposição. Pode ter problema no mapa também. Você pode ver que o Hércules, ele é uma máquina precisa. Quando você joga a dúvida, você calibra certinho, ele cai certo, não cai? Não cai, mas o calcário tem uma tolerância até de 10% normal. Quando você molha ele, ele pode ter até mais. Então, se você vai jogar, vamos supor, mil hectares. Mil hectares jogando mil quilos. É, 3 mil quilos. Vai dar 300 toneladas. A 10% vai dar quanto? 30 toneladas. Pode sobrar ou faltar. Então, se você for calcular uma quantidade grande, dá uma diferença grande. Mas jogou menos. Não, mas para levantar alguma coisa errada. Temos que dar uma olhada, mas vamos ver agora. Não, nós podemos fazer os cálculos. O que nós podemos fazer? Tem as bandejas do Hércules, coloca as bandejas no chão. Cada bandeja daquela é 25 centímetros quadrados. Coloca elas no chão e passa aplicando. Pesa o produto e multiplica por 10 mil. 4 bandejas a 1 metro e multiplica por 10 mil. Aí nós vamos ter o peso que está jogando por hectare. Mas aí no mapa da cor que tiver a taxa, nós conseguimos saber. Se ele está jogando 6, se ele está jogando 5, ele tem que saber. Ele tem que estar certo. Porque daí naquele lado, a fronca é de tanto a mais. Tanto a mais. É, uma coisa. Calcário. O calcário. O calcário. Isso aí é uma coisa que nós ver. Vamos colocar no 5,500. Vamos ver mais. Não é para dar tanta diferença assim. A não ser se tem algum problema. Você molha, 10% é a variação dele que está normal. Se você molhar, pode dar até 20%. Porque aí ele fica pesado. E aí, tipo assim, olha, com a água seca, a porcentagem é menor, né? Então, só que aqui agora você não vai precisar molhar. Eu larguei esse bruto. Eu larguei bruto já de jogar 3 mil quilos e cair, tipo assim, 3 mil e 50 quilos. Entendeu? É muita pouca variação de dar. Entendeu? Mas vamos continuar. Onde que eu parei mesmo? Ah, tá. Vamos aqui para os motores hidráulicos. Aqui dentro dessa caixa aqui, ó. Aqui vai estar o motor hidráulico, ó. O motor hidráulico Parker 165 com a caixa de redução. Com a caixa redutora. O que dá para fazer? Essa caixa aqui vai um litro e meio de óleo WVG 220. Então, é trocado a cada 1.500 horas. Então, cada safra aí, acabou a safra, troca. Um litro e meio de óleo. Então, sai a engrenagem. A esteira toca aqui, sai essa engrenagem. E aqui tem uma que gira a esteira e outra que vai girar o mexedor lá dentro. De acordo que gira a esteira, gira o mexedor. Bem simples. Do outro lado aqui tem a outra caixa também. O outro redutor. Aqui tem o conjunto PWM e o conjunto Vantagem. Então, a PWM vai controlar a taxa e as válvulas de Vantagem, que é a solenagem preta, vai desligar e ligar a seção. Então, quando você fazer a bordadura, ele vai desligar um lado e ligar um lado, ligar ou desligar automático depois de feita a bordadura. Não sei se você fazia a bordadura com 15 mil. Mesma coisa. O top 5500 é bem mais fácil. Você consegue informar o lado da bordadura. Em cima da estrada, você consegue fazer certo. E também o 4500 também informa o lado. Então, da parte da máquina em si, é bem isso aí. É parte bem simples, parte de manutenção. Se tiver alguma dúvida, no manual do operador, tem tudo sobre a máquina lá. Ponto, hora de engraxar, calibragem de pneu. Outra coisa também, parte de aperto de parafuso. É parte de manutenção. Às vezes o cara vê o parafuso frouxo, apertadinha. Bem tranquilo, que às vezes o cara achar, ah, não, tem que vir aqui. Aí o cara chega aqui, ah, um parafuso frouxo. Aí o cara aperta e te cobra, aí já vira um transtorno. Então, isso aí que é tudo envolvido em parte de manutenção. Então, o cara trabalhou o turno, outro dia, você dá uma olhadinha, dá uma passadinha, vê se tem algumas vezes, fica alguma coisa, pessoas mesmo que fazem, às vezes fica alguma falha, né? Mas a parte da máquina, essa é bem simples, a parte de, só mais é a esteira e engrenagem, bem simples aí, a parte de manutenção. O que eu gosto de frisar bastante é sobre o Topper 5500, calibração, configuração. Sempre com a grade fechada. Por que sempre com a grade fechada? Eu deixo ali, vai dar uns 20 milímetros ali, a abertura de um para o outro. Então, eu já deixei 35 milímetros ali, o que passar ali na grade, passa na esteira. Para não ter problema de danificar a esteira. Se o calcário estiver bem sequinho, é bem bom de jogar. Agora, se o calcário estiver bem molhado, aí, tem que jogar com a pá carregadeira, tem que jogar com a pá carregadeira, olhar com a inchada, jogar com a pá carregadeira, jogar com a inchada, quando estiver muito molhado. O que os caras falam? Mas vai dar muito serviço. Tem a opção de arrancar a grade. Só que é o seguinte, se der algum problema de danificar a esteira com a grade arrancada, não é negado a garantia, né? Esse aqui é o problema. Mas tem cara que fala, não, para adiantar meu serviço, compensa. Eu sei como é que é meu calcário, é limpo. Tem gente que põe lá no... lá no chenxério, o chenxério tirou a grade até hoje, nunca deu problema. Mas tem gente que optou por colocar um cara lá para mexer. Entendeu? O que que acontece o calcário? Quem pega o calcário antecipado, pega o calcário seco. Mas pega chuva. E quem pega por último, pega úmido, porque ele não dá tempo de secar, porque todo mundo está pegando o calcário lá, porque ele tem que molhar a pedra para moer. Aí ele pega o calcário úmido, aí muitas vezes não dá tempo dele secar na lavoura. E às vezes ainda pega alguma chuva em cima. Então vamos lá para o topper, topper 500. Então, esse íconezinho você consegue colocar na onde você quer na tela. Você clicou e segurou, Ah, movimento para cá, movimento para cá. Ou posso personalizar. Clica e segura, personalizar, avançar. Ah, eu quero desse jeito aqui. Eu quero desse tamanho grande. Aí dá o que ele fica melhor para ser visional. Então, quando não está nada acionado, quando o topper está nessa tela, se acionar o comando, olha lá, ele ergue a grade. O fluxo fica direto lá na grade. Então, quando ele está nessa tela, está na tela de trabalho. Então, eu quero descarregar lá no monte. Torrão, porta no monte e aciona o primeiro comando aí que eu deixei para o lado de cá para ficar bem fácil se acionar. Descarregou, marcha a grade. Beleza. Quero fechar a máquina. Então, dá o clica no controle da máquina. O que você precisa fazer agora? Fechar ela, porque ela já está no modo de fechar. Está vendo? Rodado alinhado. Esse desenho é só na hora que você for aplicar. Porque se eu clicar aqui, ele vai ligar a aplicação e quando ele fechar, está desligada a aplicação. Liga lá no controle da máquina. Para você fechar a máquina, vai ser de cima para baixo. Para você abrir de baixo para cima. Então, abrir ou fechar as sessões. Dá ok? que ele pede para perguntar se tem pessoas por perto para evitar acidente. E com a máquina sempre desfreiada e desengatada, você aciona o comando. Isso aqui agora? Não. É isso. Todo nesse aí. Parte de abertura e fechamento. Espera aí. Já está mexendo. Já está mexendo. Já está mexendo. Está vendo? Eu vou fechar. Vou fechar aí. Só fechar. Eu vou fechar. Vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. E aí. E aí. Fechei a máquina, agora o próximo. Porque ela não tem como andar com o rodado daquele jeito, então ela tem que virar o rodado. Aí, aciona o mesmo comando. O JP. Então eu vou explicar para ele aqui como é que cria talhão, trabalho, bordadura. E a bordadura nós fazemos lá aplicando. Beleza? Então, toda vez... Aqui não pegou o vento com um alinhar e um modificador. Não, você sempre tem o vento. Até aqui você consegue observar. Mas ela nunca vai consumir o vento, né? Não. Não tive caso de nenhuma. Nós temos 10 brutos hoje, não tive caso de nenhuma. Aqui na região, né? Tive caso de nenhuma. Acontecer isso aí, dela abrir o rodado sozinho. Se ela abrir o rodado sozinho, porque está com algum problema na válvula. Tem que vir para o cavalo. Então, beleza. Volta na casinha. Toda vez que a gente for iniciar um trabalho, a gente tem que criar um talhão. Então, eu já vou deixar tudo aqui na tela. Já para você... Toda vez que você entra aqui em menu, talhão. Está vendo? Então, eu vou clicar. Vou puxar aqui para a tela e vou deixar aqui, ó. Ah! Eu quero começar um trabalho. Então, eu vou clicar lá em talhão. Quero criar um talhão. Vai em mais. Qual que é o talhão que nós vamos aplicar? É, agora. Consigo? Então, você apaga o dois e coloca cinco. Beleza. Ele pediu. Insira o nome do trabalho. Qual que é o seu trabalho que você vai fazer? Aplicar calcário. Então, coloca calcário. Beleza. Então, nesse ícone, você tem um talhão e um trabalho. O que é um talhão e um trabalho? Criei um talhão e criei um trabalho. Então, eu posso criar vários trabalhos dentro desse talhão. Vamos supor que se eu for jogar calcário de novo em cima, é só eu clicar no trabalho aqui, ó. E dê um mais. E vai criar outro trabalho dentro desse talhão. Dentro do talhão. No mesmo talhão. E outra coisa. Temos uma bordadura. O que é que é a bordadura? Você fazer o mapeamento em volta. E aí, quando ele chegar nas cabeceiras, ele desliga e liga a aplicação sozinho. Aí, eu faço. Ele chegar na cabeceira e entrar na entrada. Ele apenas não... Só aplica por lá de dentro. Só aplica por lá de dentro. Ele já vai passar porque você está fora do perímetro e não aplica. Você entra e já reconhece e aplica. Isso aí. Dentro do talhão, ó. Talhão. Dentro do talhão está a bordadura. Então, aí, eu criei ela. Cria ela. Mas, você vai criar. Vai pedir nova. Aí, ele vai falar para você. Qual que é a configuração? Qual que é o lado da sua bordadura? Sempre em consideração. O lado é sempre o lado da estrada. A estrada está para a minha esquerda. Então, o meu lado, se eu for fazer beirando a estrada, meu lado vai ser o esquerdo. Por quê? Ele vai fazer o mapeamento da esquerda para dentro. Porque, se eu colocar centro, ele vai fazer do centro para dentro. Vai ficar essa falinha. Chegar aqui, ele não vai aplicar. Então, sempre tem que ser em consideração a estrada. Essa estrada está aqui, lado esquerdo. Eu vou vir aqui e colocar a minha estrada. Está no lado esquerdo. Aí, ela vai marcar da esquerda da máquina para dentro. Se a minha estrada está na direita, ela vai marcar da direita para dentro. Fez o mapeamento. Deu finalizar a bordadura. Filé. Está aplicado. Ah! Comecei a fazer minha bordadura. Meu talhão é longo. Acabou meu produto. Não terminei. O que é que eu faço? Pauso a bordadura. Pausei a bordadura. Carreguei de produto. Voltei lá onde eu parei. Vamos continuar. E ela vai terminar a minha bordadura. Então, também eu vou deixar esse ícone bordadura aqui na tela, já para não ter problema. Quando você for criar uma bordadura, vai estar aqui. Isso vai servir para o produto que vai ficar calibrado. Também vou deixar aqui. Quando você vai clicar aqui, já vai no produto. Entendeu? Para não ficar... Às vezes não acho lugar. Tem vários lugares. Então, você clicar no ícone. Ah! Que nem aqui. Está vendo a distribuição? Se eu clicar aqui, vai ser a minha taxa que eu vou jogar. Lá vai ser 3 mil quilos lá. 2 mil, né? 2 mil quilos. Então, já vai estar na tela. 2 mil quilos. Agora você andar, já vai jogar 2 mil quilos. Bagzinho. Para que serve esse bagzinho aqui? Desligamento automático. Onde eu já apliquei com a máquina, às vezes, ah! Não ficou uma falha, alguma coisa. Eu quero aplicar de novo em cima. Você vem e desliga. Se estiver ligado, ela não vai pintar em cima. Ela vai trabalhar normal. Ela vai trabalhar normal. Você desligou, ela vai pintar tudo. Isso. E aqui, ligado e desligado, é a seção. Seção esquerda e seção direita. Então, se eu desliguei, ela vai jogar só a direita. Se eu desliguei a 2, nenhuma. Se eu liguei a 1, só a esquerda. Bem simplesinho de mexer. Só vai usar. A hora que você for entrar no talhão, só vai ligar aqui, ó. Primeira vez, se tiver feito a bordadura, você só vai abrir uma vez. Vai aplicar. Ela vai chegar e vai desligar e ligar. E na hora que sair do talhão, ela desliga sozinha. Para fazer a bordadura também tem que estar aberta. Tem que estar aberta. É isso aí. Quando o talhão vai fazer a bordadura, abre a marca. É, porque sempre... Porque a bordadura sempre você vai fazer aplicando, né? Tem que a gente... Geralmente, a gente faz um pedaço. Aí... Assim que as pessoas chegam, aí a gente vai... É... No época, a gente vai arruciar, né? É... Aí agora, como ele se desliga... É feito. Aí a gente pode fazer duas pontas. Talvez todos esses pontos. E a gente está mais fácil. Não tem essa mão, né? Pode ser também. Você faz... Você já vai aplicando num pedaço de pintura também. Mas, ligar. Tem essas duas... Tem essas duas, né? A bordadura. Só que aí também, se você fizer isso, Você não vai ter a medida do seu talhão. Você fez a bordadura, você tem a medida do perigo. Quantas hectares tem. Quantas você já fez. Quanto que falta. Dessa forma que você está fazendo, funciona. Só que, porém, você não sabe quantas hectares que tem. E quantas que faltam. Aí você vai usar o mapa, né? Não. O mapa. Os caras vão inserir. Então, o que você vai fazer? Está vendo? Isso aqui é o tanque. É uma balança virtual. Então, é 12 mil quilos aqui. Então, você clicar aí, ó. E der um enxertante. Ele vai sempre... Carreguei. Der um enxertante. Vou puxar para a tela aqui também, ó. Vou personalizar ele. Deixar menorzinho aqui. Deixar assim, ó. Então, a hora que começar a jogar o produto, ele vai começar a cair os pesos. De acordo com a sua taxa. A hora que esvaziou, dou um enxertante. Ele vai para os 12 mil quilos. Isso aí é mais próximo. Quando tiver acabando o produto, ele vai dar uma lata. Tanque vazio. Você já sabe que está secando o tanque. Então, mas esse aqui bate certo lá. Tem que jogar tudo no piloto. Se você jogar certinho, tem que bater. Não. A balança, porque é a balança virtual. Isso. Se eu carregar lá para o cara. Se eu colocar 10 mil quilos, ela vai ficar na balança dele? Não, não. Ela é virtual. Vai ficar 12 mil. Ela, de acordo com sua taxa que está caindo, ela vem diminuindo. Ela é virtual. Não é balança com célula, não. A do 6.0, ela é virtual? Não. A do 6.0 tem a virtual e tem a com célula. Positiva. A do 6.0 é precisa. De acordo com o que vai caindo. Ela pesa mesmo. Ela tem 4 células que controlam o peso da balança. Aqui nessa parte, está entendido do topper? Esses ícones você pode movimentar e puxar. Vou te explicar isso aqui, porque eu já peguei em casa. Às vezes você vai movimentar esse ícone aqui. Vai tentar botar ele e pula para outra tela. Pula para outra tela. Está vendo? Está na tela 2. Eu queria voltar para 1. Então você vem e clica em cima e traz ele aqui no cantinho e segura. Ele volta para 1. Aí você vem e traz e coloca no canto. Tem que ver se está com qualidade aqui no sinal pago. Então o atletor é pago, mas ele é livre? Ele está livre. Ele está livre. Então por isso que está a qualidade dentro da um método. Está com o sinal livre. Por isso quando está com sinal pago ele aparece outra mensagem. Sinal convergido ou sinal pago. Então sempre você vai usar o trator como referência. Aqui você só vai coordenar a pintura. Aqui você vai fazer os seus pontos. Vai mudar aqui. Você vai mudar o seu GPS aqui a medida de 6 metros e 70 e ele vai levar as coordenadas. Entendeu? A parte aqui do talhão, da bordadura. A bordadura nós vamos fazer lá no talhão. Aplicando aí você já vê. Cada um faz uma bordadura lá. É bem simples de fazer. Aí você vai lá no morro, nós vamos fazer calibração. Certinho, regular da comporta. Paulo. Estou pendurado lá no forro. Não, não. E aí 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 Passou o colgado. Deu. Peraí, peraí. Ele fechar com o porta lá primeiro. Esse aí tá bem molhado, hein? Tá top. Faz horas. A calibração é bem simples. No topper 4500, que nem vocês calibrava o 15000, você ia lá, colocava a quantidade de pulsos e apertava, ele girava e dava os pulsos, né? Aqui é diferente. Aqui você vai apertar a primeira vez, a esteira vai girar três segundos pra encher. E aí você vai apertar novamente, você que decide a quantidade de produto pra pesar. Opa, deu um valor razoável de produto, você para a esteira. Pesa. A hora que você apertar, que ele começar a girar lá dentro, vai começar a gerar um peso. O peso aqui tem que bater com o peso de lá. Se variar mais que 10%, ele pede pra fazer de novo. Então vamos lá, vamos lá no topper, vamos mostrar lá. Vou mostrar a primeira vez, vou mostrar a primeira vez pra vocês aqui. Pra entrar no produto também, vou puxar pra tela aqui pra ficar mais fácil. Que é bem, tem que entrar no trator, brutus, produto, calcário. Então, vamos clicar aqui. Vai ficar aqui na tela. Talhão, bordadura e calibração do produto. Cliquei na calibração, já vai entrar na configuração. Número de esteiras que eu quero coletar. Porcentagem da válvula e o fator que gera. O que é esse número de esteira? Ah, eu vou coletar aqui em três esteiras. Mas, normalmente, eu coleto só em uma, por quê? Porque eu regulei a padrão, a comporta. Então, o que deu em uma, vai dar nas outras. Então, eu vou colocar aqui três esteiras e vou desligar a segunda sessão. Aí ela vai rodar só a primeira sessão. Aí não evita de, em algum lugar, de cair produto no chão. O que é esse fator da válvula? É porcentagem da válvula, de abertura da válvula, para ela rodar mais rápido ou mais devagar a esteira. De 0 a 100. Se eu colocar 50%, a esteira vai rodar mais rápido na hora de eu coletar lá. Se eu colocar 10%, ela vai rodar bem devagar. Então, já vem 25%. Então, se você quiser mudar, por que que vem isso aqui? De tanto nós falar que engenharia, você colocou antigamente no 6.0, você ia fazer 500 kg. Aí você tinha que deixar a comporta muito aberta. E aí ele abria já 50%. Se eu apertar, eu botei, cai aquele monte de produto. Agora não, põe 10% e ele gira devagar. Então, nós vamos ligar o comando. Colocar a rua. Colocar a rotação do jeito que está aqui. Vamos lá apertar o botão para vocês verem. Vim. Apertei o botão, ela vai rodar 3 segundos para encher a esteira. Encher a esteira, mas coloca a lona agora. Colocar só nessa primeira esteira aqui. Só puxei. E aí, aperta lá. Aperta, o produto vai começar a cair. Deu um valor razoável de produto. Parou a esteira. Nós vamos pesar esse produto. Se nós fossemos coletar na máquina inteira, teria tudo isso. Então, não tem necessidade. Coletou em uma, tem que dar a mesma quantidade. Coletou em uma, tem que dar a mesma quantidade. Dezesseis quilos e trezentas e trinta grama. Menos ponto novecentos e vinte e cinco. Deu quinze quilos, quatrocentos e cinco por esteira. Então, vamos lá. Ele pediu, falou lá que caiu dez gramas. Mas como é a primeira calibração, o Topper não sabe quanto que caiu. Eu vou informar agora. Quinze ponto, quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Quinze, quatrocentos e cinquenta. Aí eu ponho na primeira. Na segunda. Na terceira. Avancei. Depois deu grande variação. Ocorreu uma diferença de cem, dezoito mil e cinco por cento. A última coleta. Continue o processo, a calibração, até atingir o melhor resultado. Ele pede para você fazer de novo. Você dá o ok. Vamos lá coletar de novo. Aí você vem. Aperta de novo. Aperta de novo. Já monto o peixe. Lá no top ele falou que caiu 16 quilos e 500 gramas por esteira Ele falou que caiu 16 quilos e 500 gramas 17 quilos e 400 gramas 935 16 quilos e 465 16 quilos e 565 16 quilos e 565 16 quilos e 565 16 quilos e 465 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti